A CIDADE NO BRASIL 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 Monday foi da permisora esta moto pegou com fogo no meio da festa Eu sinto o que foi que teve, a moto. Isso, a moto ganhou fogo. Apaga, isso, a moto ganhou fogo. Meu Deus, areia. Areia é ela. Joga cerveja, Javi. Joga, Jona. Joga cerveja, Javi. Vai, mulher. Me dá sua mão pra jogar. Tá bom, tá bom, senhor. Pedindo a música aqui, deixa eu botar meu boneco. Vamos tocar, hein? Bracha, você deixa eu botar meu boneco. Vai tocar, deixa eu tocar meu boneco. Deixa eu tocar meu boneco, deixa. Deixa eu botar minha parte, deixa eu botar meu boneco, 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 Obrigado.